E não dá pra negar, procurei, não achei, não vou tocar alguém TI Médio E não vou negar, mas eu se não vi, eu vou controlar Pois não tenho, não achei, não vou tocar alguém Bem gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o novo processador da Stessa, né? A Stessa mandou pra gente aí, muito obrigado a Stessa por mandar esse produto pra gente Pra gente testar, no caso ele vem com um visor, né? Esse aqui não veio, mas o nosso amigo Alexandre disse que depois vinha, né? Vamos aqui mostrar, vamos trocar o nosso processador aqui Esse aqui é o 2448, né? Que é o antigo E vamos trocar aqui por STX2436BT Hoje vamos mostrar pra vocês as funções dele, botar a conexão Bluetooth No caso isso aqui é mecanicamente, isso aqui é Bluetooth E também tem mecanicamente quando vem com o visor Quando o visor chegar eu vou trazer esse novo vídeo, né? Que é a mesma coisa de mexer nesse aqui Mas vamos ver aqui no aplicativo como faz a configuração Vamos instalar ele aqui, tirar esse aqui, botar esse aqui A primeira impressão, vou abrir aqui pra vocês Tinha até ligado ele aqui Ele vem com esse adaptador, né? Se você quiser usar o cabo RCA por fio, né? Adaptador, né? Caso você quiser, dá pra conectar aqui e ligar, né? Então, isso tá aqui Tem o manual dele aqui Tem todo o manual explicando como é que faz a ligação Não é diferente, pelo menos a ligação não é diferente desse aqui Nesse aqui não tem sequenciador Esse novo ele já tem sequenciador nele, né? E esse tá aqui Ele usa as configurações E você tem que baixar o aplicativo também Que eu vou deixar aí na tela O aplicativo dele Não tem pro iPhone ainda, só tem pro Android, né? Tá aqui o adesivo também, ele vem Logo logo está nas lojas aí Vamos botar ele aqui, ó Eu vou passar as configurações desse aqui pra cá, né? Eu vou configurar tudo Mas primeiramente, vamos ligar ele aqui pra mostrar pra vocês Primeiramente eu vou fazer a configuração offline Toda a configuração pra cá Eu também vou aprender, que eu não sei ainda E depois, como se diz, eu vou mostrar pra vocês as funções dele Aprender um pouco, certo? Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês como faz a configuração Que muda, né? Todo mundo já sabe como é a configuração desse, que muda Ele é de plástico, gente Tudo de plástico Isso aqui já é de ferro Certo? Muda isso E já vem em Bluetooth Só tem um limite aqui, né? Eu vou ver pro aplicativo como ele é Vou passar as configurações desse aqui pra cá E depois eu vou fazer esse vídeo completo Mostrando as funções dele diretamente do celular, certo? Pronto, gente Passei toda a configuração Agora eu vou tirar o meu processador antigo E vou botar isso aqui Já passei tudo É muito fácil Pensei que era mais difícil Mas é muito fácil No aplicativo aqui Você faz essa configuração Gostei, viu? Gostei Muito fácil É as mesmas coisas, né? Só que você faz no aplicativo O aplicativo atualizado Só lembrando que não tem pra iPhone, viu? É só pra Android Mas é muito simples Passei toda a configuração aqui O jeito que está o meu Aqui, só lembrando Vou mostrar todas as configurações E o que tem nesse aqui Nesse aqui Todo mundo já sabe o que tem Mas é as mesmas coisas Eu percebi isso Só muda aí Que é no aplicativo Vamos lá Pronto Tirei aqui os parafusos aqui Vamos tirar o bichão de guerra Esse aqui já Rapaz Aqui é antigo, viu, gente? Se ele tiver uns 6 anos Já levou chuva É... Já passei muito tempo com esse rapaz aqui Tu é doido Me ajudou muito E vai ficar guardado, viu? Ficar guardadinho Que isso aqui fez história Quebrado aqui Mas nunca acaba, viu? Vamos agora botar o outro Esse aqui só é dois parafusos, né? O bom disso Que é só dois parafusos agora Vamos ver aqui É menor, né? Pena que ficou um furo aqui na caixa Mas vou dar um jeito depois Vou botar bem no meio aqui Procurar aqui Um ângulo melhor aqui pra ele Acho que vai ser aqui Pronto, pai No caso aqui Mudar a configuração totalmente, né? O bateria mais, né? O mais Fica aqui no último E o do meio aqui não mudou E o remoto fica no outro lado O fio vai ficar meio diferente aqui Mas é o que tem pra hoje, né? Bem, gente Agora vamos É... Já tirei o processador aqui Agora vamos regular ele Vou botar aqui na tela Pra vocês darem uma olhada aqui Aumentar o brilho aqui Vamos tirar o Companhia de Guerra Já está todo clonado já As configurações dele aqui Muito simples Eu até achei estranho Porque é simples até demais Configurar ele no celular Então você vai baixar, gente A Play Store, né? A Play Store aqui Você vai baixar aqui O Play Store Esse aplicativo aqui, ó É TSX2436BT Tem o... Tem o 36 sem ser o BT Você baixa o 36BT BT no final Só tem em Android, viu? Vou abrir ele aqui Não está conectado Já está aparecendo A área aqui de não conectado Eu vou ligar O processador aqui Aqui dá pra ligar o módulo aqui No sequenciador, viu, gente? Mas como eu tenho esse botão aqui Aí eu... Como o outro processador não tinha Mas dá pra ligar o módulo aqui No sequenciador Então é só você entrar nele aqui Já está ligado o processador, né? Aqui não mexe mais em nada É... No caso eu entrei aqui Pra conectar Já está conectado Se eu não me engano Verifique se o processador já está Ele vai aparecer aqui, né? Você aperta aqui Aperta nessa... É só ligar o Bluetooth, viu, gente? Abre esse aplicativo E você vai aqui em rede, né? Aqui está verificando Aí no caso já aparece o meu aqui A senha, gente Vai pedir uma senha A senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu estava botando... Se eu não me engano Ele disse que é... Você bota 4, 0 ou... Ou 1, 2, 3, 4 Não É 1, 2, 3, 4, 5, 6 Até o 6, viu? Deixa eu ver que ela está procurando aqui de novo Vou voltar aqui Ele já está conectado Ó Você clica aqui Aí aqui pede a senha Você bota 1, 2, 3, 4, 5, 6 Viu? Senha aí Acho que é a primeira vez Que alguém mostra esse aplicativo aqui Olha a minha cara aí Aqui, gente Nesse aplicativo é top, cara Vou mostrar pra vocês uma coisa Coisa que eu achei interessante Ele mostra a voltagem da bateria Tá vendo aqui? Em milímetros, cara Ele mostra a bateria ali Bem certinho 12,5, né? Quase 0,6 Tem aqui o sequenciador Você pode mexer no tempo também Equalizador de entrada flat É... Esse aqui eu não mexo nele Mas vamos mexer aqui nos ajustes De áudio, né? Vamos aqui nos ajustes de áudio Já está todo clonado ele aqui No aplicativo aqui Esse EQ gráfico Eu não mexo, né? Se você quiser dar uma... Por exemplo Se você quiser dar uma aumentadinha No 60 Hz Você vai lá E tem pra você aumentar Eu não mexo nessa configuração Né? Eu... Como se diz Eu fiz o alinhamento do som E essa função Não mexeram nela Então não vou mexer As configurações que tinha Quando eu fiz o alinhamento Era só nesses outros aqui Eu vou mostrar pra vocês cada um EQ gráfico Não mexo, né? Não tem pressão de eu mexer nele É... EQ paramétrico, né? Essa função tem no outro processador Viu, gente? Vou abrir ela aqui E aqui está Entrada Canal de entrada E tem a canal de saída Essa canal de entrada Tá o jeito que está aqui Do meu, né? 1000 Hz Ganho 00 Fator Q Está do mesmo jeito Que estava no outro processador Certo? Aí você vai aqui Nessa função aqui A entrada Aí eu vou botar no grave, né? O canal 1 Vou botar aqui, ó Está aqui O jeito que está No meu outro processador 55, né? Que era até 46 Se eu não me engano É ganho Você dá um clique lá No processador Eu botei 4.0 E fator Q Né? Você dá mais um clique Do outro processador E o meu estava 4.1 Certo? Se você quiser mexer Aqui é na função do gráfico Tem um ganho aqui Tem um gráfico aqui, cara Você vê esse gráfico aqui Eu me lembrei muito do Berg, né? Você vê o gráfico É muito interessante Depois eu vou testar A distância que ele funciona, viu? Vou testar isso também No caso do parâmetro de saída, viu, gente? Quando eu boto em canal 1 Parâmetro de saída, né? No outro processador Parâmetro de saída No médio Vou botar aqui no canal 2 Está aqui A frequência que eu gosto, né? 350, né? O ganho 3.0 E o fator Q 3.0 também, viu? E como esse som é 3 vias No caso eu vou botar aqui A terceira via Está 3.000, né? Acho que é para TI, né? E o ganho está 3.0 No seu processador Pode estar diferente Essas funções aqui Também tem no processador Vou deixando bem claro E o fator Q 1.1 No 4 aqui eu não mexi Porque não tinha os parâmetros, né? Não mexi O jeito que estava lá, né? Porque aqui é 3 vias Esse som Vou botar aqui Parâmetro de saída E parâmetro de entrada Tem só nessa função aqui O outro processador Você entra em duas funções Parâmetro de saída E parâmetro de entrada Aqui só tem parâmetros É que parâmetros Paramétricos, né? No caso Crossover Muito importante Vou entrar nele aqui Aqui é muito interessante Rafa, eu uso os cortes aqui É o jeito que mostra, né? 3 vias aqui Você vê o gráfico todinho aqui Não vou dizer que é o certo, viu? Mas o meu está regulado assim Aqui no canal 1 Você mexe o canal, né? Canal Aqui você mexe o canal No caso você quer O grave Mexer no grave Você vai lá e Mexe no grave, né? É Q1 O médio Vou botar aqui, ó Q2 Tem tudinho aqui Que você faz os cortes No meu eu botei Esse jeito aqui, ó Gente No caso aqui HPF Tem as funções Tudinho aqui, cara Interessante demais Eu achei muito top Esse processador Vou voltar aqui, ó Você pode copiar O jeito que está o meu aqui Eu uso, né? Como eu falei pra vocês Eu uso um subwoofer, né? Ele está cortado aqui Ele está... O corte dele está 45 a 100 Viu, gente? E aqui tem uns parâmetros Custo, né? Tem uns resets aqui Tweet Tem pré-definido também Eu achei muito interessante Isso aqui Pré-definido Eu botei custo, né? Que o mesmo vou regular Ó Flat Quando você muda Algum parâmetro aqui Aqui já Aparece custom Eu vou só Voltar aqui Só apertei aqui no meio Aparece custom Que eu mesmo Fez os cortes Mas aqui tem as funções Aqui Drive, drive 1 Drive 2 Drive 3 Tweet Offer 2 Offer 1 Subwoofer Eu botei aqui Uma função Que mexeu no gráfico aqui Né? Aí está em custom Aqui se você quiser Mexer no médio aqui Aí você só vai Mexer nas funções O médio meu Está cortado aqui De 170 A 1500 Porque eu uso TI Vou botar aqui na TI No canal 3 Está de 1500 E está o corte aqui também Do HPF LPF 24BT Se você quiser No meu está na TI Gente Está 1500 A 18000 Ó aqui os cortes Rapaz Aqui achei engraçado demais Interessante Aqui você vê tudo Cara Muito top Gostei Eu pensei que era difícil De mexer nessa barra Mas é massa Voltando aqui É no roteamento No caso é aquele parâmetro Lá de você Botar só um canal Um canal dois Mas como ele Como ele só tem um aqui Como ele só tem um Agora acho que nem Para usar essa função Ele só tem um canal No caso quando era dois É que você mudava Se eu botava o A e B Você lembra dessa função No outro processador E aqui tem Essa função Aqui eu nem mexo Deixa eu deixar o A e B Mais e B Roteamento Certo Ganho aqui também Eu mexi O jeito que está o meu É Mais 8 Aqui está em 0 E menos 6 E aqui Nesse aqui Eu não mexi Deixa eu ver Aqui se desliga Estou aprendendo Gente Também Aqui no ganho O meu processador O ganho Total estava em 70 Vou deixar do mesmo jeito Para ver se fica O mesmo som Viu gente Eu só estou em dúvida Nisso aqui Se tem que deixar Apertado assim Se está ligado ou desligado Ah rapaz Está desligado Canal Estou vendo aqui a setinha Rapaz Meu Deus do céu No caso esses 3 dias Aqui está no jeito Então o level O meu O meu está em 70% E os outros aqui Estão desse jeito Vou deixar do mesmo jeito Para ver como é que fica o som O limiter O limiter Eu achei engraçado demais O gráfico tem todinho aqui No meu processador O grave estava Menos 22 Aqui eu botei no automático Estava no automático O outro limiter Deixei no automático Eu não sei mexer Nesse ataque Ainda eu deixei automático Eu vou botar aqui No médio Automático também Mas eu botei Menos 10.5 E aqui na TI Eu botei 24 Topado mesmo Estou com medo De queimar TI Estou com medo De queimar TI Mas eu deixei Do jeito que está O outro Muito top Aqui você mexe os canais Aqui você mexe O limiter Vou voltar aqui Só voltar O delay também Eu deixei menos 8 Eu achei meio complicado Porque às vezes passa demais Essa certa aqui É muita coisa aqui Eu quase não acerto aqui Ele fica mudando 8 centímetros Aqui o grave está em 8 centímetros E ele fica sempre mudando No outro processador Você vê os dois Eu ali junto Esse aqui ele fica mudando Mostrando MS E centímetros 5 centímetros 8 centímetros Que eu botei só A TI Aqui eu fiz Medi com a régua Aqui como se diz E deixei desse jeito Aqui O jeito que está o meu No seu pode ser diferente Não vá por mim Porque aqui Cada som é diferente Nessa função aqui Delay Certo? E fase Eu só mexi No caso No grave Ah no grave Eu tenho que botar aqui Tu é doido É que eu estava Testando o som Com o grave invertido No caso Eu deixei todos aqui Se você tiver um grave invertido É só apertar aqui Certo? Mas como o meu grave é frontal Eu deixei assim Muito simples cara Ah terminou aqui Voltando aqui Aqui você vê a bateria Como eu falei Eu gostei Deixa eu ver essas ferramentas aqui Eu não sei o que é isso Frequência Varredura Ruído rosa Tem isso aqui também cara Tem essas funções também aqui Multímetro Ó Ih cara Você dá pra ver Meu amigo Eu não estava Sabe Você vê o tanto Que ela deu o máximo E o mínimo cara Ó Varredura aí Da bateria Dá pra ver lá Do escambau O jeito que está a bateria Dele aqui Né Varredura No caso frequência E ruído rosa Se você quiser botar Um ruído rosa Sequenciador também Se quiser desligar ou não Copiar canal De um jeito que está outro Essa função do voltímetro aqui Eu gostei Ele está aí Aqui também você pode Regular o tempo aqui De sequenciador né Quando essas luzinhas Vai desligando os módulos E está aí O jeito que está O limite Bora ver aqui Se essas funções aqui Se ela fica piscando né Porque aqui só tem um botão No limite aqui O limite aqui Só tem essa coisa aqui Eu estou curioso Bora ver aí Bora ligar o som Para ver como é que se comporta Isso aqui Agora vamos ligar o som aqui gente Eu vou ligar com vocês Eu não sei o que vai dar Eu clonei o outro processador Bora ver o que vai dar Já está ligado o processador Vou ligar aqui o módulo O som está baixo O som está baixo Bora ver o que dá Minha impressão Desse novo processador Da Stetson Ligou aqui Vamos ver o que está O som aqui Primeira impressão Já gostei Acho que está do mesmo jeito Que está o outro E agora dá para ver aqui Os parambolos Bora ver o limite aqui Eu vou aumentar aqui para ver se funciona o limite Do jeito que estava o outro Ah porque as luzes aqui Eu não estava entendendo Tem as luzinhas aqui Fica aqui também no aplicativo Cara Fica piscando aqui Tu é louco Gostei Tem as luzinhas aqui Acho que deve ser Quando entra alguma sujeira No áudio no caso Não sei Vamos dar uma olhada aqui Música 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 E o bicho é infinito, é? Porque eu tô muito longe do som Eu já tô aqui uns Uns 25 metros, ó Palpado, sinal Ó Estou atuando aqui Bora ficar mais longe, bora ficar mais longe Olha Atuando aqui ainda, tá topado aqui A empresa, se eu não me engano, disse que é 10 metros Aqui não tá só 10 metros não, amiga Aqui tá uns 50 metros, cara 40 metros Ó a bateria aí E os pontinhos ainda tá topado Eu vou mais longe pra ver o que é que tá Vamos procurar a distância desse rapaz Gente, uma coisa que eu achei interessante, ó Vou desligar a 3V, ó Ah Deleguei o drive, no caso Até aí, ó Ó, lá de longe, cara Tá muito longe o som Tão vendo lá? Ó Pode desligar o grau Meu amigo Isso aqui é tecnologia, mano Gostei E a bateria Eu tô acostumando aqui, ó O limiter Agora vamos lá pra mais longe Pra ver onde é que ele Até onde ele vai Meu amigo aqui Acha fio, viu Pra fazer isso aqui Antigamente era no Nos fios, né Ó, gente Agora eu achei Ó onde é que tá o som lá Ele desligou aqui, ó Mas é muito longe, cara Porque também tem essa casinha no meio aqui, né Bora ver se ele vai conectar Se é automático Ou tem que conectar de novo Onde é que o som tá Traz do carro Bora ver aqui Quem encontrou aqui Pronto Já conectou de novo No caso eu fui naquela árvore aqui, ó Só tá atrás do carro ali Tá dando aqui, ó O limite aqui Vou desligar as vias Daqui, ó Entendeu? Dá pra fazer tudo aqui Ligar o grau Ó Ligar o médio Ligar aqui a TI Acho que é desconectou Porque o carro também tá no meio, ó Desconectou Tô vendo aqui, ó Tá vendo? Liguei a TI aqui No caso é porque quando eu botei o celular aqui Ele desligou Mas tá aí, ó Gostei, cara Tecnologia da bexiga Imagina aí você ter o controle lá de longe, né O som todo aqui do Processador E esse aplicativo é show, cara A coisa que eu mais gostei Eu gostei mais do aplicativo Que é do pré-processador A Ione Exclusividade Por mim, eu não insistia mais nesse aqui Já abandonei, meu amigo Eu tava com medo de ser difícil de mexer nas configurações Mas é fácil demais, cara É fácil demais Mas quem sabe mexer nesse aqui Vai mexer nesse aqui tranquilo Agora, quem não sabe de mexer nesse aqui É mais complicado, viu, gente? Mas quem já sabe das funções desse aqui Procure estudar Porque quando pegar esse aqui É a mesma coisa, tá entendendo? E acho que é um pouquinho mais fácil ainda Gostei, gostei Não sei comparar com esses Nenhum aqui Mas tá aí Esse aqui já era Esse aqui já era comparado a esse, cara Não sei, né? Não sei se a durabilidade dele vai ser igual um desse aqui Porque esse aqui já molhei, cara E já levou Foi chuva essa bexiga aqui E nunca parou Mas essa função aí De você mexer tudo aqui É top, cara Gostei demais Eu não sei se ele Baixa o som aqui Bora ver aqui Não faz nada isso aqui Não sei Não fez nada isso aqui Mas A qualidade eu achei a mesma Tá entendendo? Gente, a qualidade eu achei a mesma Fiz as mesmas configurações Pra não dizer que eu Como se diz Estou 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 indiferente Nas minhas configurações E é muito simples Mexer neles dois Pelo menos, né? Já sabia mexer nisso aqui Tá aí aprovado Tá aí aprovado Isso, Tetson botou Foi pra quebrar, viu? Esse processador Eu tava com medo Não vou medir pra vocês Eu tô dizendo Rapaz, eu acho que vai ter mais coisa nele, né? Eu pensei que não era só o Bluetooth Eu pensei que tinha mais coisa nele Mas é o mesmo jeito que está o outro Com a função do voltímetro, né? Também Achei top, cara Achei top Percebi ali quando eu botei ele Em cima do celular, né? Muito longe também É sinal que não precisa mais Ter aquele cabão regrosso No rack imóvel Você faz tudo no próprio celular, cara Só falta a Estessa aí Fazer um Como se diz Um aplicativo pra iPhone, né? Porque só tem Só tem pra Android, certo? Aprovado Parabéns por a Estessa aí E muito obrigado a Estessa Por dessa credibilidade E mandar pra gente aí Que Deus abençoe a todos aí Tá aprovado Se você quiser botar esse processador aqui Não sei se está no mercado ainda Mas tá aprovado Muito aprovado Parabéns a Estessa Se quiser usar Pode comprar tranquilo Que é show Show, papai Show, show, show Não sei quanto é que está Um processador desse Não sei se vai ficar caro, né? Eu vou entrar em contato Com a Estessa Mas com certeza Logo logo a gente sabe aí Música Mais uma no baú Vai, papo Oh, Alaíde Oh, Alaíde, cadê você? Alaíde, oh, Alaíde Oh, Aluxa Oh, Alaíde, cadê você? A Alaíde não está, eu chamo quem? Quem? Oh, Aluxa Oh, Aluxa Oh, Aluxa É que muita gente, todo mundo sabe que o processador da Stetson é respeitado no grave, né? Todo mundo sabe que muita gente compra esse processador da Stetson por causa do grave Que é macio, deixa o grave mais envolvente, mais cheio, né? Não sei explicar, eu só sei que é top Esse aqui não perdeu essa função, viu, gente? Eu gostei Eu percebi aqui que não perdeu essa função E ele é de plástico, né? Tem muita gente que defende porque tem que ser de ferro Mas ele é de plástico, não tem ruído nenhum Aqui é a fonte, viu, que está ali Não tem ruído nenhum Eu estou percebendo isso, não tem ruído nenhum Eita Estou feliz demais, mano Novo processador aí Você está doido, um presente aí da Stetson Pode confiar, viu? Pode confiar A partir de agora é só no celular Gente, uma coisa interessante É... Ele tem como botar a senha, viu, gente? Centro de segurança Né? Você que tem menina aí Deixar é bem importante, ó Aqui em configuração, né? Você clica aqui e altera a senha Porque alguém pode mexer, né? Alguém curioso No caso, alguém pode baixar esse aplicativo E pode querer mexer no processador Então, você altera a senha aqui E altera o nome, viu, gente? Muito importante dizer isso Eu acho que... Eu fiquei na dúvida aí Você diz que vai ser uma criança mexendo isso aqui, né? Num aplicativo Pensar que é videogame Ou alguém conectar Baixar o aplicativo e mexer, né? Lascar você Então, aqui tem Alterar nome, alterar senha, viu? Muito importante isso Eu vou alterar também a senha Porque, meu amigo, a gente não sabe que, né? Tem gente ruim no mundo Completo, 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 papai Alô, São Paulo! No boteco tem cadeira E a cadeira tem a mesa Que apoia a mapa de a mão E na minha mão não tem mais aliança, não Sabe quem sofre e desceu Quem tem sed e deve Mas quem deve levar É problema, deixa o problema Não tem problema, não tem 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 problema E tem saudade, sabe E tem sofrimento E a condestina O esquemazinho Alô? 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 E nós mantém Nós renovadão Eu vou colocando Na movimentação Te agavar Te chamo que eu vou com o novo Rechal, sou o grupo Maricê, sorriso Curtiu a liberdade de um fim de semana Achando que a minha